dentro, tá ligado? Os caras fizeram um evento aqui no Brasil e falaram, caralho, mano, tem um mercado aqui gigantesco e inexplorado, e foi isso que os caras fizeram. Vieram com tudo pra cá e o esporte de 2018 pra cá mandou um boom, tipo assim, inexplicável, entendeu? Com esse tanto de campeonato. Eu acho, cara, eu vou falar uma coisa que pode até suar de uma forma meio escrota, mas não me entendam mal, não me entendam mal. Eu acho que pro meio fitness de forma geral, a pandemia foi uma coisa positiva. Não no momento em que ela ocorreu, e é escroto você falasse de uma pandemia que matou milhões de pessoas pelo mundo, mas ela fez as pessoas se voltarem darem uma atenção maior pra importância da saúde. Sim. Eu vi muita gente dizer que depois de tudo isso que aconteceu, de ter perdido um ente querido e tudo, começou a cuidar de si, com muito mais atenção ao que come, ao que treina, passou a realizar atividade física, entendeu? Você vê nas academias, a quantidade de idosos aumentou nas academias, isso empiricamente, tá? Observacional. Mas eu acredito que seja algo que de fato tenha acontecido. Então eu acredito, cara, que isso, que esse, essa catástrofe que aconteceu, catalisou um crescimento que já vinha ocorrendo no meio fitness, no meio maromba, e o interesse das pessoas pela saúde. Você vê que na época da pandemia, quais eram os canais que bombavam? Cara, é canal de médico, é canal de nutricionista. É canal daquele cara lá, aquele cara bombou, mano, falando só merda, aquele cara lá, o Átila. Exatamente. Aquele cara, velho, não sei o que você pensa, mas aquele cara, ele foi um show de burrice, mano. O cara pegando, o cara basicamente pegou um estudo minúsculo e fez uma regra de três e falou que o mundo ia acabar em dois meses, mano. Exato. O cara é um retardado mental e o cara desse ficou famoso, mano. Passou na Globo, mano. Você vê como é que não dá pra você confiar na mídia, mano. Não, não dá. Só que é isso que eu falo. O que me preocupa no fisiculturismo e o que pode... Eu não digo que você implodir o movimento, porque é igual eu falei, ele é de baixo pra cima. Se mistura, fisiculturismo se mistura com fitness em geral, saúde, etc. É uma coisa muito ampla. Agora, o que pode vir a atrapalhar o crescimento do fisiculturismo exclusivamente como esporte, é esse movimento de idolatria que eu observo também. Sim, eu vejo a parada das bombas como algo muito negativo, entendeu? Sim, pra caralho. É algo que não é legal, mas... Mano, sabe... Tipo assim, porque tem uma certa hipocrisia também, porque, pensa comigo, o que acontece? A gente sabe que os caras usam hormônios, né? Se você já tem uma pesquisa e tal, se for nos Estados Unidos, não lembro, mas, tipo assim, é um número absurdo. Sei lá, 80% dos praticantes de musculação ou já tiveram contato com hormônios ou tem ou pretende ter. Então, tipo assim, é um negócio... Pensa só, 80%, não tô falando da minoria. Não estou falando que 80% está usando, mas, tipo assim, dá pretensão, pelo menos, de usar ou já usaram. Aí, os caras pegam e tentam colocar esse tipo de utilização que nem médico pode prescrever mais. Então, eu tô querendo dizer o seguinte, se nem o médico pode prescrever... Eu, particularmente, acho uma hipocrisia danada. Por quê? O que é uma lipoaspiração? A pessoa pode morrer fazendo lipoaspiração, pode morrer fazendo uma cirurgia de silicone e é tudo com finalidade estética. Então, por que que não pode A, mas pode B? Por exemplo, só pra você ter noção, uma das autorizações que permitem é médico prescrever hormônio pra pessoas, é sabe o quê? Pra criança trocar de sessio. É, sabe. Você entendeu o que eu tô querendo dizer? Tipo assim, o cara não... Vou dar um exemplo, cara. Às vezes, o brigadeiro, o cara tá ali meio gordinho e o cara tá com 75 problemas psicológicos porque ele tá mal de autoestima. Se o cara fizer um acompanhamento médico ali, ele pode ter condição, o cara nem vai gastar tanto assim, ele pode colocar um aditivozinho ali com tudo controlado e, tipo assim, melhorar de saúde em dois meses, vai melhorar todas as taxas dele, tá ligado? De colesterol, de pressão, a estética mesmo e tudo mais. Pô, isso é maléfico? Depende do que que você tá buscando. Se for pra ter o shape dos caras que estão no Olimpia, aquilo ali não é saudável. Mas existe o meio termo, tá ligado? Esse é o ponto que eu defendo. Cara, mas é isso, aí que entra o perigo do que eu tô falando, dessa molecada idolatrar. E eu tô falando que na minha área mesmo eu sempre falo, cara, não idolatre lutador nenhum, cara. Eu acho escroto idolatrar qualquer pessoa, tu não tem que idolatrar ninguém, tu pode admirar. Agora, tu ter aquela pessoa como ídolo é uma coisa muito forte, eu sou contra qualquer tipo de idolatria. E quando a gente vai pra área do fisiculturismo, é muito fácil você passar de admiração à idolatria. Quando você percebe você já tá idolatrando a pessoa. Idolatrar o quê? Você ter aquela pessoa como perfeição máxima, indefectível, etc, etc. Esse nível de coisa tá levando, primeiro, que é uma preocupação grande minha, eu tenho visto muita molecada nova, 16 anos, cara, entrando na academia com um mês de maromba e já tá fazendo ciclo. É, isso tá errado. cara, muita, mas muita coisa, muita coisa. Vagabundo que às vezes nem treina, o cara chega pra mim e fala assim, pô, brigadeiro, o que que tu acha que eu tenho que treinar, não sei o que fazer pra emagrecer? Tá, aí tu fala assim, ó, o cara deve fazer isso, isso e isso, fazer musculação, bota um cardio junto, tá, e o que que eu tomo? Caralho, irmão, calma aí, mas peraí, tu já treinou antes? Não. Tu vai começar a treinar agora? Sim. Caralho, e tu já quer saber o que tu toma? Caralho, meu irmão, tem noção da merda que tu pode fazer no teu corpo, sobre todos os aspectos, físico, mental, e o caralho, calma, então assim, essa é uma preocupação, e a outra preocupação é você tomar como verdade absoluta tudo que algumas pessoas falam. Sim. Por exemplo, eu não sei qual que é a tua opinião, qual que é a tua opinião sobre essa porra de dieta pra, dieta pra ectomorfo, dieta pra endomorfo, dieta pra mesomorfo? Cara, na minha opinião isso não existe, mas, porém, entretanto, todavia, é uma maneira de comunicar com uma pessoa que é gordinha, magrinha, ou tem uma genética boa, né, que é o que, o magrela, o ectomorfo, porque geralmente, o que o ectomorfo quer? Ganhar peso. O que o endomorfo quer, geralmente? Emagrecer. Tô falando geralmente. O que o mesomorfo quer? Sei lá, só crescer, porque o cara provavelmente já tem uma genética excelente, né, que o mesomorfo, na verdade, é a genética boa. Então, isso não existe. Tudo parte lá do princípio do déficit calórico e tal, mas é que geralmente, e os gordinhos quer perder peso. Então, quando você olha dessa perspectiva, tem alimentos, né, que são melhores pra quem quer ganhar peso, alimentos mais calóricos, mais concentrados. E pra pessoa que tá acima do peso, pô, investir em salada, alimentos menos densos. Então, assim, por mais que esse seja um termo que não existe, tá ligado, enquanto se fala de dieta, eu acho que é um termo que pode aproximar, tá ligado? Mas não existe dieta pra ectomorfo, dieta pra mesomorfo, dieta pra endomorfo. Não existe. Isso aí é a maior presepada que existe, na minha opinião. Agora, tu não acha que é perigoso, e aí eu entro no que eu tô falando, eu não quero pessoalizar, eu vou pessoalizar que também foda-se, mas também... Pode falar, eu tô de boa. Tu não acha que é perigoso um cara do tamanho do Renato Cariani, que ele é o maior em números? Mano, ele, não sei se ele é o maior, mas ele, ele, na minha, na minha, humilde percepção, que é um cara que estuda muito, meio maromba, ele é o maior influência da atualidade. Por que que o Ramon não é? Porque o Ramon não fala, Ramon, só reposta, às vezes mostra o filho dele, às vezes mostra um take dele treinando, então o Ramon não comunica tanto. Ele é atleta, né? Ele é atleta, mas agora comunicador, o maior, o Renato Cariani. O Renato, ele tá na posição de educador, que a partir do momento que você, você tá passando o conhecimento, eu não sou educador, eu sou crítico, tu é educador e crítico, tem as duas coisas, mas é diferente, eu, por exemplo, eu tenho um canal de técnica de luta, lá eu sou educador, eu tô ensinando algo. Sim. No meu canal principal, é opinião, eu sou crítico, crítico, crítica positiva, crítica negativa. O Renato, ele é um educador, ele é um educador, o Leandro Twin é um educador, o Laércio é um educador, sei lá, essa galera é educadora. Eu acho muito perigoso um cara do tamanho do Renato, por exemplo, defender, fazer um vídeo dizendo, pô, isso aqui é uma dieta pra endomorfo, pra mesomorfo, pra... Porque qualquer coisa errada que ele fale, alcança muita gente, cara. E se você, e aí a gente volta no começo da nossa conversa, se você tá num meio onde você não aceita ser contestado, ou seja, qualquer cara vai chegar pro Cariani, vou falar aqui agora, eu acho que o Cariani tá falando uma merda sem tamanho quando ele fala de dieta pra endomorfo, mesomorfo, os somatotipos, eles são uma expressão do teu genótipo, é o fenótipo e o genótipo, ele é uma expressão do teu genótipo. Sim, na verdade, o somatotipo é basicamente, tem muita relação apenas com as suas medidas, ou seja, espessura do punho, do tornozelo, a cintura, tá ligado? Tem muito mais a ver com o seu porte físico. Exatamente, exatamente. Então assim, você não pode mudar de fora pra dentro, você tem que mudar de dentro pra fora, pra mudar a tua expressão fenotípica, tu tem que usar o teu genótipo e aplicar algumas coisas ali pra tu mudar a tua expressão fenotípica. Agora, se você não tem um espaço onde é permitido o cara ser contestado porque o cara ou ele não tem tempo de carreira, ou ele não tem um bíceps grande, ou não tem não sei quantos seguidores, tu tem um monopólio de uma informação por parte de uma galera que acaba sendo idolatrada e a informação ela fica errada e se perpetua de uma forma errada. Então essa é a minha preocupação em relação a... Mas assim, você pode ficar tranquilo o brigadeiro porque eu acho que isso aí é uma visão sua porque você vê de fora e não acompanha tantos outros... Cara, tem muita influência menor aí que bate muito no Cariane com relação a método de treino, com relação a essas paradas de dieta. Então eu acho que o ambiente é bem democrático. Só que o Renato não dá espaço pra esse pessoal, digamos assim, pra ele não perder a autoridade dele. É uma estratégia. Sim. Você entendeu o que eu tô querendo dizer? Vamos supor, eu tô lá no posto, eu sou o Rei Cariri, o dono da razão. Se eu ficar dando espaço pra esses caras me confrontar, o pessoal vai começar a seguir outras pessoas porque vão achar que eu não sei nada. Sim. Então, eu percebo que ele faz isso. Ou seja, como estratégia pra ser incontestável, ele dá espaço pra... Agora ele tá meio que respondendo algumas críticas que fazem a ele. Mas ele não é muito de fazer isso. Entendeu? Isso é uma estratégia dele. Eu, particularmente, acho essa estratégia inteligente. Como influenciador que quer se manter no topo. Porque se ele ficar dando espaço pra todo mundo que fala mal dele ou que contesta ele, ele vai estar dando um tiro no próprio pé. Você entendeu o que eu tô querendo dizer? Tô pensando estrategicamente. Só que aí, obrigado, você tem que pensar em outra coisa também. No meio da musculação, não é igual o meio da engenharia, que é tipo assim, A mais B, é A mais B. E foda-se, tá ligado? Na musculação, você tem várias maneiras de chegar no mesmo ponto. Então, não necessariamente porque alguém tá contestando o método de treino ou o método de que ele pensa pra fazer dieta, quer dizer que a outra pessoa, ela pode estar certa e ele está certo ao mesmo tempo. Sim. Não sei se você entendeu o que eu tô querendo dizer. Sim, sim, sim. Então, por exemplo, tem várias coisas que eu discordo do Renato Cariano. Eu nem assisti o vídeo pra eu não passar raiva, mas ele fez um vídeo de margarina versus manteiga. Eu tenho certeza que ele seguiu a ideia do Dudu Halux e falou que margarina é melhor, mas eu acho que isso é uma idiotice tremenda. Mas eu não tô nem afim de passar raiva com isso. Porque, mano, pra mim, eu sou cristão, eu acredito em Deus, tá ligado? É o creme de leite. Ou seja, é só a gordura do leite. Não tem como isso ser pior pra saúde do homem do que uma coisa que tem 75 componentes, mano. Tipo assim, eu não preciso de ler artigo pra chegar a essa conclusão. Pode ser artigo. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, de coisa que ele não vai falar. Ele, por exemplo, eu sei que ele usa glutamina e ele defende a utilização de glutamina. Mas se for seguir esses caras de estudozinho aí, o que vai acontecer? Vai ter um monte de estudo que fala que glutamina não serve pra nada. Mas se ele falar que glutamina não serve pra nada e a glutamina da Max Titânio? Ele não vai falar disso, mas pra fazer margarina versus manteiga que não interfere no orçamento dele, ele fala. Porque ele não é da Qualy e nem da... Sei lá, mano, qual que é a marca de manteiga aí também. Então, foda-se. Ele pode falar neutramente porque não vai interferir em nada na vida dele. Mas eu duvido. Porque se ele for pegar artigo científico e falar de glutamina, vai chegar na conclusão que não serve pra nada. Mas, tipo assim, todo atleta usa. Na minha opinião, serve pra caralho. Mas, mano, eu particularmente eu não gosto de usar artigo científico pra tudo porque se você chegar e ver artigo científico sobre o leite, vai ter mil artigos falando bem e mil artigos falando contra. Então, qual que é a verdade? Aí fica um monte de especialista aí discutindo, tá ligado? Não, que esse estudo aqui é o melhor, mais bem feito porque fez isso e aí fica uma ladainha do caralho, velho.